Oi gente! Se você busca conforto e estilo em um só produto, o chinelo masculino em couro é a escolha perfeita para você. Este chinelo combina sofisticação e praticidade, sendo ideal para diversas ocasiões, desde momentos de lazer até compromissos casuais. Chinelo feito em couro legítimo trazendo maior firmeza ao caminhar. Sua palmilha espumada traz conforto aos pés evitando machucar. Para maior segurança ela conta com um solado de borracha ao qual é antiderrapante deixando seus momentos de lazeres e conforto mais tranquilos e conta com design de costuras, despojado para qualquer look. Uma das características marcantes deste chinelo é o seu design elegante, confeccionado em couro de alta qualidade. Além de conferir um visual refinado, o couro proporciona durabilidade e resistência, garantindo que seu chinelo permaneça em ótimo estado por muito tempo. Outro ponto a destacar é o conforto proporcionado pelo chinelo masculino em couro. Sua palmilha macia e anatômica se molda perfeitamente aos pés, oferecendo uma sensação de conforto incomparável ao caminhar. Além disso, sua sola antiderrapante garante estabilidade e segurança a cada passo. Este chinelo é perfeito para homens que valorizam o conforto sem abrir mão do estilo. Seja para um passeio no parque, um churrasco com os amigos ou até mesmo para o dia a dia no trabalho. O chinelo masculino em couro é uma escolha versátil e atemporal. Aproveite agora mesmo a promoção e adquira o seu chinelo masculino em couro com desconto exclusivo. Clique no link abaixo e garanta já o seu. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!